Fala pessoal, tudo jóia? Então, esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando pro nosso curso de CCO016 Na semana, na próxima semana, né, entre o dia... Hoje é dia 1º, sábado, né? Entre a semana do dia 3 e 4 Eu não vou estar na Unifei, a gente não vai ter aula presencial Então, pra de repente ajudar um pouquinho Vou gravar esse vídeo aqui Que eu vou resolver os exercícios condicionais aqui, parte 1 Então eu já vou gravar esse vídeo aqui Tô gravando a minha tela, tô no computador do Windows aqui, igual o de vocês E eu vou usar aqui o Mudo direto, certo? Que é a nossa plataforma de avaliação Então vamos aqui Condicionais parte 1 Vamos começar a resolver ele, tá? Então, alguns exercícios aqui, por exemplo Tipo esse daqui, ó, o primeiro Que faltou cortar, né? Cortado aqui a questão do meu terminal Pra ajudar, eu coloquei mais um Eu pedi pro Mudo, né? Alterei aqui Pra ter mais um exemplo da saída com o paciente com febre Então aí vocês podem usar aqui o texto do Mudo Que inclusive é mais preciso do que o texto aqui Do meu, do print do meu terminal Aqui vocês conseguem copiar, tá? Então algumas questões eu fiz isso daqui Pra poder facilitar esse processo Então vamos lá Vamos na primeira Eu vou dar um zoom aqui na tela Pra poder mostrar só o... Isso Vou demonstrar só o enunciado e o campo Pra gente poder fazer o código Beleza? Então vamos lá Questão 1 Escreva um programa Que faz a divisão entre dois números reais Ou seja, a gente sabe que é número real Ou seja, é float ou double Verificando se o divisor é igual a zero Então aqui a gente tem um teste Condicional, if A operação só pode ser concluída se o divisor for válido Isto é, diferente de zero Utilize variáveis de precisão simples Float E 3 casas decimais na saída Ou seja, a gente tem que formatar lá o nosso float de saída Pra ter 3 casas Porque por padrão Ele sai com 6 Então vamos lá Vamos falar o nosso programa aqui Primeiro a gente coloca aqui a nossa biblioteca Nossa biblioteca aqui pra leitura e escrito O printf, o scanf A gente coloca aqui a nossa função principal Intmain Que é a função que será utilizada Digamos assim, que o sistema operacional chama Aqui no caso não tem sistema operacional É simulado Mas de qualquer forma a gente tem que colocar aqui Então se a gente for fazer uma divisão A gente precisa de 3 variáveis 2 variáveis pra poder salvar os valores Que o usuário vai digitar E mais uma variável pra armazenar o resultado Então Como eu falei precisão simples Vamos a float Então o float eu vou chamar de operando 1 Op1 Operando 2 E o div Certo? Foram as 3 variáveis aí que iremos utilizar Agora a gente precisa pedir pra pessoa Ou seja, a gente vai usar o printf Pra pessoa poder digitar A mensagem Seria aqui Digite 2 valores para a divisão Então vamos lá Digite 2 valores Se você olhar aqui no meu terminal No meu screenshot Você vai ver que digite 2 valores E os valores foram inseridos embaixo Isso significa que eu printei uma mensagem Digite 2 valores para a divisão E eu pulei uma linha logo em seguida Desse jeito E também só aparece uma mensagem aqui Digite 2 valores Ou seja, eu vou usar um scanf com 2 marcadores Scanf com 2 marcadores Aqui a gente pode ou não ter um espaço Com 2 marcadores Se você tem 2 marcadores Tem que ter 2 variáveis Então aqui Op1 E Op2 Certo? Então Lembrando Os marcadores Ficam entre aspas duplas Certo? E a primeira coisa que a gente fala Quantos marcadores Eu tipo Se eu quero ler o número float Número real A gente usa aqui por cento F Se por exemplo fosse double Se fosse double aqui A gente ia colocar LF Tá? Bom Então aqui float Ah, talvez pessoal Aproveitando O som deve estar um pouco ruim Porque eu estou fazendo isso aqui Do meu desktop Então aqui não tem microfone Embutido de notebook Essas coisas Mas eu quis fazer daqui Porque é uma máquina Windows Então de repente Os próximos eu gravo Do notebook Linux Alguma coisa assim Então beleza Tem aqui 2 floats Se você coloca 2 marcadores Você tem que colocar 2 variáveis Por exemplo O primeiro vai com o op1 E o segundo o op2 E aqui no scanf A gente tem que colocar Esse e-comercial aqui antes Beleza? Tá E agora A gente não pode Simplesmente sair fazendo divisão Dividido por op2 A gente precisa verificar primeiro Se o operando 2 É diferente de 0 Ou a gente pode verificar Se ele é igual a 0 E aí imprimir o erro A gente pode estruturar A condição De n formas O que eu vou fazer aqui? Se Nosso teste Qual que é a nossa condição? Lembrando que a condição Ela vai aqui dentro Do parênteses E essa condição Ela precisa retornar O valor verdadeiro ou falso Então eu vou fazer uma comparação Se o operando 2 Diferente Esse aqui é o operador lógico Para diferente Se isso aqui for diferente de 0 Então a gente pode Executar a divisão Porque eu tenho certeza Que a variável op2 Ela vale um valor Que é diferente de 0 Se isso aqui for verdade Se essa expressão booleana Aqui for verdadeira Então A nossa condição Ela é verdadeira O bloco vem para cá E o op2 Com certeza É diferente de 0 Então Op1 Dividido por op2 E agora a gente vai imprimir A divisão D Por não sei o que é lá Igual não sei o que é lá Então eu vou copiar aqui Só que não é a divisão D5.6 Certo? Esse número aqui Depende do que a pessoa Vai digitar Então na verdade Vou colocar um marcador aqui E eu quero com 3 casas Então 0.3 Aqui também Eu quero com 3 casas 0.3F E aqui também Eu quero 0.3F E agora a gente passa As variáveis Que vão Assumir esses valores Então o primeiro é o op1 Op2 E o div Então Se você coloca 3 marcadores Se você coloca 1 2 3 marcadores Tem que ter 1 2 3 variáveis E aqui você não precisa Do e-comercial Esse e-comercial A gente só usa no scanf Tá? Bom Mas é possível Que a pessoa tenha digitado Um valor Que o op2 Seja igual a 0 Então isso aqui vai dar falso E o código Eu vim pra cá Onde eu não posso Fazer a divisão Então eu vou imprimir aqui Qual que é a mensagem Que eu coloquei Impossível divisão por 0 Vamos lá Impossível divisão Não tem acentuação Tá pessoal? Eu tirei todas As acentuações Divisão Por 0 Tem que colocar Igualzinho Tá? No Moodle Ou no meu screenshot Por 0 Beleza Return 0 aqui No finalzinho de tudo Vamos testar Esse exercício aqui Pessoal Ele Mesmo que O Verificado é errado Você pode tentar de novo Eu não vou descontar pontos Não Tá? Aí beleza Então esse aqui é o código Do primeiro exercício Então agora Você tem que clicar no verificar Pra validar Se você não clicar no verificar Não é validado Tá correto? Próximo Escreva um programa Que faz a leitura Da média final De um estudante Se a nota for maior Ou igual a 6 Está aprovado Ou aprovada Caso seja aluno Caso contrário Está reprovado Utilize variáveis De precisão simples Ou seja É float Porque a nota da pessoa Pode ser quebrada Inclusive eu coloquei aqui 8.56 de exemplo Tá? Então Vamos lá Vou ler uma nota A gente vai testar Se for maior ou igual a 6 Está aprovado Caso contrário Está reprovado Include STDIO Pra nossa Entrada e saída O nosso Método principal Aqui E nós teremos Uma variável Float média Certo? É float Por quê? Porque eu falei Variável de precisão simples Olha lá Se diz variável De precisão simples E a nota do aluno Pode ser o número real Você tira 8.55 Por exemplo Então vamos lá Printf Para a pessoa digital Digite a média Do ou da aluna Percebe o espacinho aqui Vamos salvar Essa nota aqui Na variável média Essa variável Poderia ter qualquer nome Desde que você Mantenha o nome aqui Certo? Se Qual que é a nossa condição Se a média For maior ou igual a 6 Significa que a pessoa Está aprovada Vou copiar Sprintf aqui Mas eu vou mudar a mensagem O aluno Ou aluna Está aprovado Caso contrário Caso contrário A gente muda a mensagem Para O aluno Está reprovado Então é só Mudar aqui Reprovado Certo? Return 0 aqui no final Vamos fazer um pre-check Ops Digite a média Do aluno Digite a média Reprovado Aprovado Ah sim Eu inverti A condição Aqui pessoal Olha só Se a média For maior ou igual a 6 Estou dizendo Que o aluno Está reprovado Está errado Na verdade O aluno Está aprovado Caso contrário Reprovado Certo? Média Maior ou igual a 6 Aprovado Caso contrário Reprovado Vamos lá Puxa Cheque Beleza Verificar Beleza Passou em todos os testes Próxima página Vamos lá Ah esse aqui eu arrumei Coloquei o exemplo aqui da febre Escreva um programa Que faz a leitura Da temperatura corporal De um paciente A gente vai ler um valor Se a temperatura for superior A 37.5 Informar Que está com febre Caso contrário Informar Temperatura normal Utilize variáveis De precisão dupla Ou seja Double Vamos lá Include StdA Então eu vou apagar Point main Double Vou chamar de Tempo Que é a temperatura Do paciente Tempo P Temperatura do paciente E vamos pedir Para que digite Essa temperatura Então tem aqui Um screenshot Mas a gente tem aqui No mundo Que é mais fácil Para você copiar Digite a temperatura Temperatura do paciente Vamos ler Essa temperatura Como agora Eu pedi Variável de precisão dupla A gente usa aqui Um LF Certo Tempo P Maravilha Tempo P Agora a gente testa Se A temperatura Do paciente For maior ou igual Qual que eu falei Que ele ia ser Se a temperatura For superior A 37.5 Ou seja Se for maior Maior Superior a 37.5 A gente vai imprimir Que ele está Com Temperatura normal Ok Temperatura normal Tem que ser mais Que 37.5 Ok Ok Então tem que ser Se for maior que isso Ah não Espera aí Vamos lá Se a temperatura For maior Que a 37.5 Está com febre Está com febre Ainda bem que tem uns Screenshots aqui Para poder ajudar a gente Então O paciente está com febre Se for maior que a 37.5 Caso contrário Caso contrário Temperatura normal Vou copiar Esse que a gente Chefe aqui Temperatura normal Aqui Beleza? Ops De novo Fiz a mesma Do exercício Copiei Aqui Beleza Então tá bom Então Se a temperatura For maior Que 37.5 Está com febre Caso contrário Normal Return zero Vamos fazer um push-check Beleza? Eu coloquei dois De push-check Dois exemplos Aqui E agora a gente Verifica Vou pegar Os demais Olha lá Coloquei mais Três exemplos Aqui Mais três testes Escondidos E deixei dois De exemplo E vamos Para o próximo Escreva um programa Que faz a leitura Dos lados Escreva um programa Que faz a leitura Dos lados De um triângulo E verifique Se é um triângulo Retângulo Utilize variáveis De pressão dupla Double O triângulo É um retângulo O triângulo É retângulo Se respeitar A fórmula O octágoras O triângulo Ao quadrado É igual A soma Dos quadrados Dos catetos Então é só A gente fazer Essa igualdade Aqui E verificar Se a esquerda É igual A direita Então está aqui Alguns exemplos Coloquei aqui Dois exemplos De triângulo Esse aqui Não é um triângulo Retângulo E esse aqui É um triângulo Retângulo Então vamos lá Include STDARO Nossa biblioteca Básica Na prova Pessoal Eu não quero que copie Aproveite o código Não Todo o código Vai ser Do zero Já vou pôr um return zero Aqui no finalzinho Então vamos lá A gente vai precisar Salvar Três valores A pessoa vai entrar Com os dois catetos E a hipotenusa E a hipotenusa Então são variáveis De precisão dupla Que eu falei Precisão dupla Então vou colocar aqui Double Cateto 1 Cateto 2 E a hipotenusa Beleza? Então são as variáveis Que a pessoa vai digitar Então primeiro Print F A pessoa vai entrar aqui Com os catetos Olhando o screenshot Do meu terminal Já dá um exemplo E o Moodle Reforça aqui Digite os valores Dos catetos Do triângulo E vocês podem perceber Que aqui Pelos meus screenshots O cursor Foi para baixo Para entrar com os valores Dos catetos Então a gente pode Pular uma linha aqui Tipo uma linha E eu vou usar um scanf Com os dois marcadores E como é double LF Por cento LF E agora a gente passa As duas variáveis Cateto 1 E o cateto 2 Essas variáveis aqui Elas vão armazenar Os valores E aí que a pessoa vai digitar Em seguida A gente precisa armazenar O valor da hipotenusa E vou usar aqui Digite o valor da hipotenusa Digite o valor da hipotenusa Ponto e vírgula Scanf LF Agora é um único marcador Que é uma variável só E o H Da hipotenusa Beleza? Então agora É só a gente fazer o cálculo A gente pode Fazer esse cálculo Eu não preciso usar a função Pou Porque é só ao quadrado Então a gente não precisa Incluir o MF.h aqui Vou fazer normal Multiplicação O produto O cateto vezes cateto Para dar o quadrado Então a nossa condição É verificar Se a hipotenusa Se a hipotenusa ao quadrado Ela é igual A soma dos quadrados Do cateto Você pode tirar a raiz Você pode fazer Tem algumas formas De fazer essa comparação Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar A nossa hipotenusa ao quadrado Ops Hipotenusa Vezes hipotenusa Certo? Isso aqui Hipotenusa ao quadrado E eu quero verificar Se isto aqui Perceba que eu estou usando Dois iguais Se isto aqui É igual ao cateto 1 Ao quadrado Ou seja Cateto 1 vezes cateto 1 Mais cateto 2 Vezes cateto 2 Então isso aqui Na verdade É uma expressão booleana Porque o computador vai fazer A gente viu que você pode Mesclar expressões aritméticas Com comparações booleanas Lógicas A primeira coisa que ele vai fazer É a operação aritmética Então ele vai calcular Este produto aqui Vai calcular este produto aqui Vai somar o resultado Certo? Vai calcular este produto aqui Então ele vai comparar Se o que está à esquerda É igual ao que está à direita Certo? A comparação aqui Lógica Ele faz por último Então isso aqui tudo Na verdade devolve um valor Verdadeiro ou falso Então isso aqui Pode ser a nossa condição Se Olha que fácil Se O que estiver à esquerda For igual Dois iguais Certo? Uma comparação Se o que estiver à esquerda For igual ao que estiver à direita É um triângulo retângulo Caso contrário Não é um triângulo retângulo Então aqui Vou copiar aqui Do mudo Caso contrário Caso contrário Não é um triângulo retângulo Porque isso aqui Deu falso Se isso aqui Deu falso Isso aqui não será executado Ele vai executar O caso contrário O else E qual que é a mensagem Não é um triângulo retângulo Sem acentuação Não é um triângulo retângulo Então vamos fazer um pre-check Aqui Olha lá o pre-check Deu certo Como verificar Aí maravilha Tá Porque vários testes aqui Com vários valores Aqui De cateto e hipotenusa Tá E o nosso programa aqui Funcionou Corretamente Para verificar Se é ou não Um triângulo retângulo Então fizemos pro cheque Fez verificar Vamos pra próxima Então Quinta questão Ah tem um que solto Aqui ó Depois eu arranco ele Uma empresa Deseja Uma empresa Deseja Contratar Uma nova funcionária São considerados aptos A vaga Se possuírem Mais de 20 anos E O ensino médio completo Então A gente está deparando Que agora Com a seguinte situação A gente precisa Combinar as condições Certo Eu tenho duas condições aqui Para que a pessoa Esteja apta Ela tem que ter Mais de 20 anos E O ensino médio completo Certo Então Condições múltiplas Múltiplas condições Escreva um programa Que leia a idade E a formação Ou seja Se tem ou não Ensino médio Informe se está apto Ou não para a vaga Bom Aqui eu não precisei Nem especificar Se é variável real ou não Porque idade É um número inteiro Você tem quantos anos 20, 22, 23 Isso é um número inteiro E para poder Fazer a leitura Se a pessoa Tem ou não Ensino médio Você pode olhar aqui No meu screenshot Ou aqui no Mudo Que eu dou uma dica A gente vai usar Um número inteiro para isso Então A gente vai usar Uma variável inteira E que ela vai salvar Um para sim Tem ensino médio completo Ou zero Para não Fica mais fácil Por enquanto Para o nosso curso A gente usar Essas variáveis inteiras Então a gente vai usar Uma variável inteira Para enganar o programa E a pessoa vai digitar Um para sim E zero para não Beleza? Então vamos lá Include Stdio .h .main Nossa função principal Já está com Return zero aqui Então a gente precisa Então a gente precisa De duas variáveis A idade Do ou da candidata E Se possui ou não Ensino médio Então eu vou criar Uma variável aqui Ensino médio Que é uma variável inteira Perceba que ela é Variável inteira E ela vai salvar Um ou zero Se tiver um É porque tem Completo Se não É porque não tem Beleza? Então vamos lá Fazer aqui o Printf Digite A idade Do candidato Digite a idade Então tem Espaço em pé E Scanf Para a gente poder Salvar essa idade Porcento de Variável Idade Certo? Agora a gente vai Perguntar se a pessoa Tem ou não Ensino médio Completo Vou roubar Do mundo Aqui também Possui Ensino médio Completo Digite um Para sim Ou zero Para não Isso aqui Tem que estar Pessoal Ipses literis Tem que estar Desse jeitinho Aqui Tem que ser Exatamente Essas palavras Mas É só você copiar Só você copiar Daqui Não precisa ficar Desesperado Tentando escrever Só copia Esse aqui É o nosso menu E o Moodle Ele valida Todos os Printf É basicamente O que ele corrige É o Printf Que é a nossa saída Como isso aqui É uma variável inteira A gente vai salvar Aqui com o marcador Inteiro Na variável Ensino médio Ensino médio Lembrando que tem que estar o mesmo nome Beleza Ele colocou uma caixinha aqui em volta Está certo Agora a gente começa as condições Então se Qual que é a nossa condição Para que a pessoa esteja apta a ser contratada A idade O que diz aqui o enunciado Mais Ou seja Não é maior ou igual Tem que ser mais Quem tem 20 anos Não está apto Tem que ser mais de 20 anos Então A idade tem que ser Maior que 20 E nós temos uma outra condição Mais que 20 anos E Então aqui já diz pra gente Qual que é o operador lógico É o operador E E O ensino médio completo O E A gente faz aqui 2 E comercial E o ensino médio completo Se traduz De que maneira? Tem que ser 1 Porque se a pessoa digitar 1 aqui É porque ela tem o ensino médio completo E eu faço uma igualdade Certo? Então a gente está em duas condições A idade tem que ser maior que 20 E O ensino médio tem que ser igual a 1 Se isso aqui Der verdadeiro E isso aqui Der verdadeiro Verdadeiro E Verdadeiro Der verdadeiro Então a gente pode A pessoa está apta Qual que é a fase aqui O candidato está apto Ou apta Se for um candidato O candidato está apto Caso contrário Caso contrário Tá 20 F O candidato não está apto O candidato não está apto Vamos ver aqui no meu terminal Não está apto Sem acentuação Sem nada Vamos fazer um puxeque aqui Ops, faltou um ponto vírgula em algum lugar Vamos lá Linha 20 Vamos para a linha 20 Ah é, faltou aqui Faltou um ponto vírgula aqui Cheque Ok Vamos verificar Certinho Está aqui as entradas 30 anos Ensino médio completo 22 anos Não tem ensino médio completo E a saída esperada Foi correta Tá Então tudo certinho Próximo Escreva um programa Que leia um valor inteiro E diga se pertence ou não Ao intervalo Então qual que é o intervalo Fechado em 10 Ou seja Menor que 10 Menor ou igual Porque o 10 está fechado Ou maior que 20 Então eu quero que a pessoa Ela vai digitar um valor E o programa Que a gente vai escrever aqui Vai verificar Se esse valor Pertence a esse intervalo Qual que é o intervalo? Menor ou igual Menor ou igual a 10 Ou maior que 20 Perceba A operação que eu usei aqui Ou Não foi o E Não tem como O número ser Ao mesmo tempo Menor que 10 E maior que 20 É um ou outro Ou ele é menor que 10 Ou maior que 20 Certo? No caso menor ou igual Tá Então aqui eu coloquei Alguns exemplos Valor inteiro 10 O valor se encontra No intervalo Menor ou igual a 10 Ou maior que 20 De fato 10 está presente No dia de valor inteiro 20 O 20 está fora lá O valor se encontra fora É aberto em 20 Tá vendo? Então 20 está fora Então Basicamente A gente escreveu um programa Com uma condição múltipla Usando o operador ou Ou um ou outro Include stdio.h Intmain Intmain Return 0 Vamos lá Duas variáveis Aliás uma variável só Int Valor Eu digo que tipo de valor Valor inteiro Valor inteiro Então é int Valor Vamos pedir para o usuário Digitar isso daqui Digite um valor inteiro Ou a usuária Que a gente vai usar Nós vamos salvar este valor É um valor inteiro Então por cento dele Na variável valor Na variável valor E agora a gente testa Se este valor E a gente tem que fazer os testes Para par A gente não consegue fazer Usar que nem faz a matemática A gente tem que fazer Cada condição O par por vez Então se o valor For menor Ou igual a 10 Certo? Olha lá O valor tem que ser Menor ou igual a 10 Aqui à esquerda Menor ou igual a 10 Ou O ou São duas barras verticais Ou o valor tem que ser Maior que 20 Aqui à direita Se isso for verdade Se o valor for maior que 20 Significa Que o valor digitado Está no intervalo Que a gente quer Printf Printf Vamos pegar aqui Valor se encontra no intervalo Caso contrário Caso contrário Valor não se encontra no intervalo Qual foi a frase que eu coloquei? Valor se encontra fora lá Fora do intervalo Valor se encontra Fora do intervalo Tem que fazer direitinho Pessoal Tem que colocar as mesmas palavras Senão O mundo não valida Printf Check Vamos ver se deu certo Deu certo Printf Check Verificar Certinho também Tá Beleza Então pessoal Vou parar esse vídeo aqui Pra ficar Não estender muito E aí o próximo Eu faço os exercícios 7, 8, 9 e 10 Beleza? Então no próximo Eu continuo aqui Do exercício 7 Valeu Tchau Tchau Tchau